É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, aqui um cruzamento da rua Senador Feijó com a rua Amador Bueno e aqui temos, notem que, olha, e a Praça José Bonifácio, claro, notem que aqui temos ainda um ponto onde o circuito do VLT da linha 2 não se fecha, ainda está aberto aqui, justamente no cruzamento aqui com a rua Senador Feijó, então a gente vai acompanhando aí os treinos, o circuito para ser fechado, ainda não está completamente fechado, pontuando a data, hoje é dia 18 de agosto de 2024, mais uma vez agradecendo a você que sempre participa, comenta, vamos passar por aqui, aqui é a Praça José Bonifácio, que está sendo reformada, também com novos imobiliários, bancos, enfim, são obras bastante importantes aí também, para que melhore aí o equipamento urbano aqui da cidade. aqui temos a estação Bonifácio, José Bonifácio, do VLT, também já está com a sua plataforma, estrutura prontinha, né? E agora nós vamos chegar ali, que temos um ponto crucial, um dos vários pontos cruciais, mais especialmente para quem gosta de mobilidade urbana, de bondes, VLT, porque aqui vai haver o cruzamento da linha turística de bondes com o VLT. Então envolve tanto o cruzamento de trilhos, como também o cruzamento da rede aérea, da catenária, da fiação, que tem que haver um cruzamento para que não haja nenhum problema elétrico, né, e também mecânico aqui. Vamos chegar aqui pertinho? Olha, aqui temos um visual da Catedral Diocesana de Santos, que completou aí 100 anos, o Fórum de Santos também, e aqui, justamente em frente ao Fórum e à Catedral, passam as linhas do bonde turístico, uma linha que foi ampliada em 2009. Então as trilhos de bondes estão aqui, e vão se cruzar com os trilhos do VLT. Aqui é o Teatro Coliseu Santista, que é um teatro hoje municipal. Então vamos ver como é que, se já temos alguma novidade aí. Estive aqui há cerca de duas semanas, e olha, ali já temos o trilho do VLT instalado, né? Vamos ver se a gente consegue um ponto melhor de visualização aí. Vamos ver se a gente consegue ver. E justamente também o trilho do bonde já está ali. Vamos. Então aqui a gente percebe que já temos ali, tanto o trilho de bonde, como o trilho do VLT, o cruzamento já prontinho. Falta agora, justamente, a ver, completar aí os trilhos de bonde ali, né? Aqui, olha, nós temos aqui a obra, ali temos também o Poupa Tempo, que é um ponto de grande interesse também com relação ao VLT. Agora nós vamos, o trilho de bonde vai cruzar aqui, e também lá na rua João Pessoa. E nós vamos para lá agora. Você que está assistindo e quiser fazer aquela, acelerar, está certo. Mas se não, vem comigo aqui que a gente vai dar uma voltinha. E já vai apreciando aí. Mais uma vez, sempre agradecendo a você que sempre participa. As pessoas que eu tenho encontrado aí, várias pessoas que eu tenho encontrado aqui, que assistem ao canal. Eu não apareço muito nos vídeos, mas as pessoas conseguem me identificar. Acho bacana isso, né? Fala assim, você é o Emílio. Aí, assim, olha, aqui dá para ver bem os trilhos do VLT, né? Com o cruzamento do trilho de bondes. Dá para ver bem aqui. Dá para ver com bastante precisão aí, né? Também por aqui pode ser, eu não sei ainda, não tenho certeza, mas em tese também os trólogos também vão cruzar por aqui, né? Então, vai haver cruzamento de rede aérea de bondes e de trólogos. Aqui nós já temos o trilho do bonde, antigo, né? Que já existia. E a gente vai seguir em frente ali, porque a João Pessoa, a rua João Pessoa também vai ter VLT, e o trilho do bonde vai seguir em frente aqui, vai cruzar a rua João Pessoa. Vamos ver como é que está lá o cruzamento com a rua João Pessoa. É tanta gente que a gente acaba encontrando aí no caminho, né? Recentemente o Érico, o garoto Ian, né? Que bacana, a mãe Karina. Enfim, tanta gente que a gente encontra andando, assim, pelas ruas da cidade. E é bacana esse encontro aqui. Vamos chegar ali na rua João Pessoa, e ver até que ponto, como é que está o ponto aí. Também é um dos pontos desafiantes aí dessa obra do VLT. A linha 2 do VLT é uma linha diferente da linha 1, que a linha 1 praticamente é segregada, ou seja, ela passa por onde passavam os trens. Então, era algo que ela fica à parte do trânsito na maioria, na grande maioria do seu trajeto. Já o trânsito de carros e ônibus, já a linha 2, ela tem um desafio maior, porque ela vai cruzar justamente com o ônibus, vai estar lado a lado circulando aqui. Então, é diferente. Aqui temos o outro ponto que eu falei para vocês, que é o cruzamento dos trilhos do VLT com o trilho de bonde. Notem que ainda não temos, neste trecho, nem a passagem do VLT, nem dos bondes ainda aqui nesse trecho. Então, o circuito aqui, ele está interrompido da linha 2. Pontuando a data, vamos dar uma volta aqui ao redor. Pontuando a data, hoje é dia 18 de agosto de 2024. Então, mais uma vez aí, agradecendo a você que sempre participa, comenta, olha aí. E temos aqui, Rua João Pessoa, com os trilhos aqui, chegam até aqui, depois eles interrompem justamente para eles prepararem aí esse cruzamento que envolve aí uma complexidade maior. Valeu! É isso aí, pessoal. Mais uma vez, agradecendo. Um grande abraço e até a próxima.